Olá, bem-vindos ao canal Só Ideias Legais! Você sabia que não é necessário gastar uma fortuna para se ter um jardim bonito e agradável? Hoje vamos trazer uma coletânea maravilhosa de como gastar pouco, reciclando os materiais e fazendo vasos para você ter em casa ou criar um arranjo de jardim bem colorido e divertido. Obrigado por você estar aqui, ficamos felizes! Nós fazemos tudo com muito carinho para você! Aproveite, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder as nossas novidades! Ter vasos em casa é uma ótima opção para incrementar a decoração de cada cantinho de uma maneira charmosa e bem prática! Aproveite para organizar as latas antigas, pois ficam muito maravilhosas! Ainda mais se você der um colorido com a sua cara e colocar as suas plantas nas embalagens de metal Vai dar até para fazer uma decoração diferente Pode ser naquele cantinho esquecido do seu jardim Certamente vai dar para criar vasos com reciclagem lindíssimos e combinar conforme o seu gosto Esse arranjo com área de bicicleta e latas ficou fantástico! O maravilhoso é que além de criar um lugarzinho para as suas plantinhas Você ainda pode decorar sua casa com essas dicas de reciclagem Outra dica incrível é fazer vasinhos com lâmpada queimada Um brilho a mais na sua decoração Decore também com potes Tudo pode ser feio Para ter uma decoração linda em sua casa Customize as pernas De fato, fica muito exuberante uma decoração nesse estilo Você pode ter em casa alguns vasos artesanais É uma ótima opção para enfeitar cada ambiente E vai ter elegância, charme e vai ser sempre convidativo Garrafas e potes de conserva também são bem-vindos para serem vasos criativos E a customização vai dar sempre um brilho maior à sua peça Aqui, corda e alguma renda fez com que um brilho a mais fosse colocado na peça Você também pode personalizar seu artesanato com garrafa pet Basta pintar os vasinhos com tinta fosca e desenhar o que você deseja Muitas pessoas recordam olhinhos para criar uma imagem de animais Como um gatinho ou um coelho Ou você também pode pendurar os seus vasos de garrafa pet Com uma fita de nylon, por exemplo Ainda assim, terá beleza e praticidade É cada ideia mais linda que a outra Pode pintar e você pode utilizar spray O resultado fica ótimo e provavelmente você vai receber elogios por uma decoração tão inovadora São vasinhos fofos e que ficam ainda mais lindos quando colocados plantinhas delicadas dentro deles Certamente você deve ter se inspirado muito com as nossas ideias criativas e sustentáveis Para se fazer vasos Eu vou me despedindo deixando um imenso abraço e muitas ideias inspiradoras para você Beijos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau